FIDE! BACK! HAHA! STREETLIGHT SORGE AND THE BRONME JUST A MAPES WITCHES, BROW! Enquanto nunca pude cuder niggas, MEC NOSTO NA VIA HA! ESTANI JUNTO CON NHA MANA BRON HA! 047 CORRENTE ROQUETA REPRESENTANDO NOSTO, BROW WITCHES! 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 YEAH! NO CAN NACUDE NIGAS MARICON TRABAJU IS FAKE E LACUNODON NA FALO TOMATON NIGAS TOMATON NO CAN NACUDE NIGAS MARICON TRABAJU IS FAKE E LACUNODON NA FALO TOMATON NIGAS TOMATON BELTA KALO BELON DRILL INYA DON EMPEÇO EL AYU COMER MANU ABRON NO CATA NGINY DINTI QUE NIGAS MARICON SUBIDA BOTA DAPI BOTA PENSA BOSI GON CAMINHO LIMPO FIDIBACK TAMOS NO CAN NACUDE NIGAS MARICON TRABAJU IS FAKE E LACUNODON NA FALO TOMATON NIGAS TOMATON NO CAN NACUDE NIGAS MARICON TRABAJU IS FAKE E LACUNODON NA FALO TOMATON NIGAS TOMATON TRABAJU TRABAJU DIA YO NO ME CANTO SI METES COMIGO DE UNO TE MATON DICHE NIGAS TODO LAMATON TIRA LIS SAPATA E FICA DISCALSO BORIA NA STREET NIGAS TODO E FALSO YEAH NICHE ALIS NA STREET M'BISTE ELIS FATO YEAH MA CUZAS MUDA FIDIBACK EL CANCER STRUGALIN NA DRILLA MIX UMA BUMBA BUMBA FUNDA NA CHICA PA E NIGAS TA LUTA CADA DIA PACA MASA FIDIDAS HAHA PACA MASA FIDIDAS WITCHES BRO INDA BOS PORCENTAGEM MEG A MISTAGELA MILES MILES PORCENTAGEM MEG HUH NOS VAMOS INSITAGEM REI DE GRILLE INDA BOS UM PROCENTO MANO YEAH NO CANNA CU DE NIGAS MARRICOM TRABAJU E FEA EQUILA CU NO DON YEAH NA FALA AU TOMATON YEAH NIGAS TOMATON NO CANNA CU DE NIGAS MARRICOM YEAH TRABAJU E FEA EQUILA CU NO DON YEAH YEAH NA FALA AU TOMATON YEAH YEAH NIGAS TOMATON GESTIMABIS GESTIMABIS JUST AMABIS JUST AMABIS Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri